Tem 20 processos, 48.558, 58.2012, 6. Recurso administrativo interposto pela empresa EletroSul, Centrais Eletro, S.A. Em face do AI 1008 de 2012, da SFG, que aplicou a penalidade de multa em face do descumprimento do cronograma de implantação da UHE Passo São João. Diretor relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em dezembro de 2011, foi realizada especialização na UHE Passo São João para verificar o andamento das obras de implantação. Em 7 de 11 de 2012, foi emitido a AI com multa de quase R$ 292 mil, em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação aprovado pela ANEL. Em 21 de 11 de 2012, a concessionária enviou recurso, indicando uma preliminar que exigiria a correção do AI. Possuía valor da multa, diferente daquele constante da exposição dos motivos, e requerendo que fossem acolhidos os argumentos apresentados, isentando-o da aplicação da penalidade, ou, alternativamente, redução da multa, conforme detalhado no próprio recurso. Pós análise do recurso, a SFG acolheu a preliminar, no sentido de emitir novamente o AI, e deu novo prazo para manifestação da empresa. Em 30 de 1 de 2013, a recorrente apresentou novo recurso, em que requeriu que fossem acolhidos os argumentos apresentados, isentando-o da penalidade, ou, alternativamente, redução da multa, conforme detalhado no próprio recurso. Pós análise do segundo recurso, a SFG mantive a multa, encaminhou o processo para a diretoria, por obtenção de decisão final. Em 22 de 4, foi sorteado para análise do recurso. Em resposta à solicitação da minha assessoria, a Procuradoria emitiu o parecer 416 de 29 de 7. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Karine Roberts, representante da EletroSul. Bom dia. Eu cumprimento os presentes, cumprimento os senhores diretores, senhor secretário, senhor procurador. Eu não posso deixar de ressaltar a relevância da oportunidade para as instituições democráticas. Não é comum que haja oportunidade de sustentação oral em processos administrativos. Então, deixo aqui anotado o reconhecimento e o agradecimento. O processo trata do alto de infração, como já dito, 1.008 de 2012, que, pelo alto de infração, foi aplicada a multa a EletroSul, do Grupo 3, pelo artigo 6º, inciso 12, da Resolução 63, no valor de R$ 291.837,65. A nossa interpretação dos fatos é de que a penalidade é descabida. Em primeiro lugar, porque a EletroSul já respondeu a um processo de número 48507287, de 2009, em que foi constatado descumprimento do cronograma de implantação da usina. Em razão disso, e os argumentos aqui são jurídicos, a EletroSul interpreta que existe aqui uma violação à proibição do bis em idem, existe litispendência administrativa e violação, inclusive, ao artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 63. Em razão disso, dessa litispendência, existe uma confusão grande entre os processos e isso inviabiliza, ademais, o contraditório e a ampla defesa da EletroSul. Eu reproduzo aqui o artigo 1º da Resolução, parágrafo único, que determina a aplicação das penalidades, desde que não impliquem mais de uma sanção disciplinar para um mesmo fato gerador. No caso, o nosso fato gerador é o descumprimento do cronograma de implantação. A EletroSul já foi penalizada por esse fato, como se constata do próprio relatório de fiscalização, que fundamenta o auto de infração do presente processo, em que se diz, cabe ressaltar que o agente já foi apenado por descumprimento do cronograma de implantação. É interessante ressaltar que, nesse processo anterior, 7287, ficou reconhecida uma mora excusável de 430 dias no cumprimento do cronograma. Esse reconhecimento consta do voto do relator na medida em que ele afasta esses 430 dias para fins de penalização. Nesse processo anterior, com o afastamento dos 430 dias, a EletroSul houve uma conversão da multa de 120 mil reais, um pouco mais, salvo engano, para uma advertência, tendo em vista um atraso num marco intermediário que não está reproduzido no contrato de concessão. Esses 430 dias e os efeitos desse atraso de 430 dias, que são uma hora excusável para os marcos posteriores do cronograma, jamais foi avaliado. Existiu uma avaliação na hora excusável pela SFG, mas, na ocasião, foi um processo bastante complicado anterior, houve uma mistura de fundamentos de agora e fundamentos anteriores, e no final, a mora excusável ficou no memorando da SFG, passou e ainda foi reconhecido um atraso superveniente nesse marco intermediário, que é de menos de dois meses. A Procuradoria e a SFG entenderam que não existe essa lidespendência. Então, ainda que se considerasse que isso não existe, em virtude do quê? Do processo atual, que trataria de um marco intermediário, do processo passado, trataria de um marco intermediário, e o processo de agora, do atraso global, ainda assim, e ainda que se considerasse o argumento de que o primeiro processo tratou desse marco intermediário apenas, haveria sancionamento em duplicidade no tocante aos eventos que foram abrangidos pelo primeiro processo. A mora, desses 430 dias, já foi reconhecida como excusável. Eu vou, resumidamente, relatar o que aconteceu. O projeto básico foi apresentado à agência em 30 de agosto de 2006, antes mesmo do marco previsto no contrato. Só foi aprovado em 7 de março de 2008, porque dependia da emissão da licença de instalação pela FEPAM. A licença de instalação, por sua vez, só foi emitida em 18 de setembro de 2007, porque a FEPAM exigiu a avaliação ambiental integrada da bacia hidrográfica, que foi uma exigência que jamais constou do contrato, nem mesmo da licitação, e mesmo a EPE insistiu que não seria o caso, eventualmente, de exigir essa avaliação para a obtenção da licença de instalação da Eletro-Sul. Então, nesse julgamento do processo 48.500.7287, a diretoria reconheceu a mora excusável de 430 dias. Isso consta do item 15 do voto do diretor-relator. E desconsiderou o atraso correspondente para fins de aplicação da penalidade. É o que está reproduzido no item 16, mesmo desconsiderados os atos do poder público, em uma mora excusável pelo tempo de atraso. Reitera-se que nunca houve definição dos impactos da mora, já reconhecida como excusável, de 430 dias, no cumprimento dos demais marcos do cronograma. E, com a aprovação do projeto básico somente em 7 de março de 2008, o marco datado de 10 de setembro de 2007, início da concretagem da Casa de Força, foi irremediavelmente comprometido, o que reverberou no cumprimento dos marcos seguintes, não existindo uma avaliação a respeito dessa reverberação. Sempre respeitosamente, nós apontamos alguns equívocos do alto de infração, de acordo com a nossa interpretação. primeiro, eu já disse, implica duplicidade de penalidades pelo mesmo fato gerador. Segundo, o alto de infração afirma que não foi reconhecida a mora excusável, tendo sido considerado os 430 dias apenas para fins de argumentação. Terceiro, o alto de infração cita precedente de termoelétrica, em que o empreendedor não teve interesse na construção do empreendimento, e pretende uma analogia com o caso presente para dizer que houve dano ao sistema, isso está no item 28. O alto de infração fundamenta-se em voto vencido, no processo 72-87, já julgado, isso está no item 22. E o alto de infração, segundo a nossa interpretação, aplica a multa desproporcional à gravidade da infração e à ausência de dano ao sistema, sob o argumento da discricionariedade da administração. Isso está no item 37. Nós entendemos que a multa é indevida, que a Eletro-Sul já foi penalizada no processo 72-87, e requeremos o afastamento da penalidade. Por eventualidade, entendendo a diretoria que a multa deve ser mantida ou convertida, nós demonstramos a razão pela qual a multa é desproporcional. No processo anterior, apenas para recordar, a multa estipulada foi de pouco mais de R$ 120 mil convertida em advertência. Nesse processo, a multa dá mais que o dobro do processo anterior. Nós entendemos que houve uma aplicação discricionária do redutor de 20% sem motivação. na sequência, eu apresento um julgado do TRF-5. Eu vou pedir licença para ler os senhores. A autoridade administrativa ao aplicar a multa não pode fixar aleatoriamente o valor acima do mínimo a pretexto de atuar no campo da discricionalidade. Nos parece, muito embora não seja a questão do mínimo, nos parece que foi isso que aconteceu. Sobre o argumento da discricionalidade, não existe fundamentação para a aplicação do redutor de 20%. Ademais, a multa de mais de R$290 mil é incompatível com a gravidade e a reprovabilidade da infração, é incompatível com a diligência demonstrada pela recorrente que cumpriu seus contratos, firmou contratos bilaterais, recompôs seu lastro, notificou as distribuidoras, também é incompatível com a situação de ausência de danos ao sistema ou aos usuários, incompatível com o fato de a EletroSul não ter obtido nenhuma vantagem, pelo contrário, em função desse atraso, a EletroSul teve gastos extraordinários para a recomposição do lastro, enfim, a usina já entrou em operação, não nos parece cabível aplicar a multa nessas condições, e isso traz uma consequência para o preço, para o valor da multa definido. Na multa anterior, do processo 7287, convertido em advertência, na fórmula do cálculo da multa, consta um valor de preço médio que é de 0,0 alguma coisa. Nesse nosso processo, em virtude da entrada em operação comercial, consta do cálculo da multa o preço contratado, que é de mais de 120 reais por megawatt. Então, nós compreendemos que, primeiro, a multa é indevida, e se a diretoria compreender que não, nós entendemos que a multa é desproporcional. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 419-2013 e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria apontou que não há dependência administrativa, pois o processo 7287 teve origem com a expedição do Terminal de Educação 449-2008, em que foi constatado atraso de marcos intermediários. O presente processo, ele trata do descumprimento do cronograma global do empreendimento. Com relação à excludente de responsabilidade, a Procuradoria apontou que o atraso decorrente do licenciamento ambiental e do projeto básico foram parciais, ou seja, ainda que reconhecida a excludente de responsabilidade, o cronograma do empreendimento já estava comprometido por falta de diligência da concessionária. E, por fim, no tocante às eventuais dificuldades no processo licitatório para a contratação da empresa executora de obras civis do empreendimento, a Procuradoria fez referência à súmula número 13-2010 da ANEL, que fala o seguinte, a sujeição ao procedimento licitatório previsto na lei nº 8.666-93, não isenta a responsabilidade do agente do setor elétrico pelo descumprimento de prazos estabelecidos nos atos de outorga. Em seu recurso, a concessionária alega a ocorrência de tramitação de duas ações idênticas, isto é, a repetição de ação que ainda está em curso com o processo administrativo aí listado, instaurado para apurar o descumprimento do cronograma de implementação do HEP a São João, ocasião em que ele foi aplicado a penalidade de advertência. entretanto, sua repetição não ocorreu, pois as fiscalizações tiveram objetos distintos. A procuradoria já falou, o processo aí listado foi verificado no processo, foi verificado atrás dos marcos intermediários, o cronograma de implantação da UHE para São João. Ao analisar o recurso administrativo interposto para o retrocedor contra o A.I., no âmbito daquele processo, a diretoria converteu a penalidade de multa em advertência, justamente por se tratar de uma fiscalização de marcos intermediários, de modo que o prazo poderia ser compensado pelo concessionário no futuro. Já o presente, além daquela justificativa que tem mais adiante da excludente de responsabilidade. Já o presente processo, está relacionado ao descumprimento do cronograma global do empreendimento, pois foi identificado a atraso em marcos distintos daqueles fiscalizados no processo também a iristado. Segundo a Procuradoria, a penalidade de advertência aplicada da Eletro-Sul pelo descumprimento de alguns marcos intermediários não representou um salvo conduto para o concessionário desrespeitar os demais prazos para a implantação do OHE. Ao contrário, deveria a Eletro-Sul se empenhar em cumprir os marcos subsequentes em fim de garantir a entrada e a operação do empreendimento na data estabelecida. Ainda, segundo a Procuradoria, ao contrário do que alega a Recorrente, não houve dupla punição pelo mesmo fato, pois se trata de infrações autônomas e distintas. A Recorrente não negou o desculpimento do Conor-Dum, ao contrário, apresentou como justificativo para o atraso na implantação a ocorrência de fatos previdentes à lei à sua vontade como demora no processo de licenciamento ambiental e na aprovação do projeto básico pela ANEL. Tais justificativos já haviam sido alegados pelo Atro-Sul no âmbito do outro processo. Na ocasião, a Procuradoria opinou pelo reconhecimento da excludente de responsabilidade. Entretanto, a SFG avaliou os impactos tais eventos no cronograma e concluiu que, ainda que reconhecida a excludente de responsabilidade de 430 dias, o cronograma do empreendimento já estava comprometido devido à má gestão da obra. Recorrendo, também tentou justificar o atraso alegando dificuldades decorrendo do processo solicitatório para a contratação de empresas executoras das obras civis. Conforme entendimentos simulados na anel, a Procuradoria estabeleceu que o fato de a Letro-Sul ser uma sociedade de economia mista e está sujeito a lei 866-93, não a isenta de responsabilidade pelo descumprimento de prazo estabelecido nos atos de autógrafo. A Letro-Sul questionou o valor da multa em porte e sustentou que o atraso não gerou prejuízo ao SIM nem para a terceira, motivo pelo qual a sanção deveria ser reduzida. As alegações visam reduzir o valor da multa sem, contudo, trazer qualquer fato concreto capaz de alterar a dosimetria da sanção. Segundo a Procuradoria, a fiscalização motivou expressamente a dosimetria de modo que não foi verificada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade segundo a Procuradoria. Ressalto que o cronograma da usina não foi postregado, mesmo com reconhecimento dos 430 dias excludentes de responsabilidade por parte da Procuradoria. A Procuradoria reconheceu, mas a SFG não levou em conta. Se essa excludente de responsabilidade fosse considerada, o atraso verificado teria sido de aproximadamente 390 dias. De mais, é importante observar que a UHA está em operação desde março de 2012 e efetuou recomposição de laços desde o início do CCAR. Quanto aos critérios estabelecidos pela SFG para o caso, observa que foi definido um percentual de 80% do teto da multa. Ou seja, o que na sustentação oral foi falado como fator redutor de 20%, que a SFG calcula a multa considerando a receita prevista para o contrato e em função dessa multa o superintendente do valor, que era 300 e poucos mil, aplicou um redutor de 20%. Entendo que a dosimetria está muito elevada, sobretudo quando se considera a abrangência e a gravidade da multa que não foram relevadas, pelas razões que eu já disse. Primeiro, a excludente de responsabilidade, ainda que a obra continue atrasada, mas a empresa recompôs devidamente o laço. Por isso, propõe que a dosimetria seja reduzida em 50%, ou seja, como se o fator redutor utilizado pela SFG passe para 40% e não só 20%. Aí eu estou motivando por quê? O que eleva a multa para R$ 145.918,83. A SFG lá na... Por isso, eu não entendi por que não foi motivado, porque a exposição do motivo do AIS tem uma coisa que é bem motivada, é como se chegou nos 20% do fator redutor. Lá temos diversos parâmetros para abrangência, se afeta terceiros, igual multa no mesmo período e tal, e a partir disso o superintendente no final chega à conclusão que poderia aplicar um fator redutor de 20%. Eu achei que não levou em conta o fato de a empresa para este caso aqui, de específico, ter recomposto o lastro, o que significa que os seus consumidores não foram afetados em termos de custos. Portanto, eu achei que a abrangência, o efeito da infração foi menor do que a SFG entendeu. Por isso, sugeri a redução. Diante do exposto, do que conheço do processo, voto por conhecer e numérico, catar parcialmente o recurso administrativo interposto pelo Eletro-Sul, que aplicou contra o AINA, que aplicou por descumprimento do cronograma de implantação aprovado pela ANEL, no sentido de reduzir o valor da penalidade de R$ 291.837,65 para R$ 145.918,83, que deverá ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. Em discussão, eu só não sei se eu entendi se na sustentação oral, na última parte da sustentação, foi mencionado se eu bem entendi a questão da base de cálculo do valor a ser aplicado ao percentual. Porque no primeiro processo foi utilizado um determinado valor para valorar a quantidade de energia estimada e aqui foi utilizado o valor efetivo do contato. Parece que é o mais adequado. Se eu entendi corretamente, o primeiro é que não foi correto. Aqui está correto. Eu não olhei como é que foi feito o cálculo anterior, mas esse aqui, como eu tive que atuar na dosimetria, eu olhei o cálculo atual e fui conferir se o valor do preço do contrato era aquele. Na época, tem atualização pelo IPCA, na época sim. O anterior eu não olhei. E aqui você está dizendo que como, vamos dizer assim, poderia ser, você está considerando para atenuar o valor da multa, o fato de que, primeiro, ela cumpriu com as suas obrigações comerciais, que é relevante, comprou laço e tal. E segundo, é um apreendimento que ainda que implementado com atraso, que por si só já é grave, isso sempre é justificado a penalidade, mas ela já está em operação comercial, então foi empreendido só que com atraso. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo, então, que a doutora decidiu por acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela EletroSul com relação ao auto contra o auto de infração no 1008-2012 da SFG, que aplicou penalidade de multa pelo descumprimento do cronograma de implantação aprovado pela ANEL no sentido de reduzir o valor da mesma de R$ 291.867 para R$ 145.908,83. Próximo aí.